Quero ver você chorando Você me disse que não quer mais meus carinhos Que em tua vida eu estou saindo demais Amargurado vou seguir outros caminhos Também chorando digo adeus pra nunca mais Quando eu chegar em outras erras bem distantes Que eu encontrar com a saudade a solidão Então pensei que vou morrendo pouco a pouco Entrelaçado na corrente da paixão O meu sustinho será minha potência A minha lágrima será minha oração O teu desprevo será minha referência Na sua imagem guardarei meu coração Quero ver você chorando Na triste hora do nosso adeus Em tua face lágrima rolando No meu retrato enfeitando os olhos seus Você me disse que não quer mais meus carinhos Em tua vida eu estou saindo demais Amargurado vou seguir outros caminhos Também chorando digo adeus pra nunca mais Quando eu chegar em outras erras bem distantes Que eu encontrar com a saudade a solidão Então pensei que vou morrendo pouco a pouco Entrelaçado na corrente da paixão O meu sustinho será minha potência A minha lágrima será meu coração O teu desprevo será minha referência A tua imagem guardarei meu coração O teu desprevo será minha 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 O teu desprevo será minha